Vem do mundo de fantasia Onde as flores estão regadas de alegria Chega mais, chega mais Vai sentir outra puta felicidade Vamos inundar de cores toda a sociedade Transformar o mundo em positividade Solte a sua imaginação Vem com a gente Vamos jogar o jogo do contente A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana Vem com a gente Vem comigo Vem que eu te ensino como tudo é lindo A diversão é quem te chama O meu nome é Poliana 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 Amém.